E aí, o que que já foi tido de descoberta até então? E como é que é visto a questão da lesão no crossfit? É engraçado que esse tópico sempre gera muita polêmica, vamos dizer assim, né? Na verdade, a polêmica é pelo senso comum, não pela ciência. Porque na ciência é muito bem descrito que as taxas de lesão a gente tem que separar em dois pontos. Incidência e prevalência. Uma coisa é o número de lesões num espaço de tempo. Outra coisa é onde essas lesões acontecem. Então vamos lá, vamos começar pela questão temporal. Então assim, se a gente for comparar, quando a gente fala de estudo científico em cima de lesão, a gente tem que pensar que tem que existir um padrão. Esse padrão é sempre a cada mil horas de prática normalmente, tá? É o que se utiliza como padrão na literatura científica. A cada mil horas de treino a gente vai verificar quantas lesões tiveram em determinado grupo. E aí é interessante a gente perceber que o crossfit tem taxas inferiores a, por exemplo, modalidades amplamente praticadas no Brasil. Futebol, vôlei, basquete, handball, esportes de contato, por exemplo, futebol americano, rugby. Tem taxas muito mais elevadas. Esportes de luta, então, tem taxas muito maiores do que a prática do crossfit em si. Nessa questão do crossfit em relação à lesão, as taxas se assemelham muito às lesões no levantamento de peso olímpico e na ginástica, que é tudo que o crossfit faz. Os esportes se inseridos dentro do crossfit. Exatamente. Então, assim, a gente está falando de uma coisa que não era para ter tanta polêmica, mas acaba tendo. E não é tão novidade assim, se for comparar com o que já existia. Exatamente. Recentemente, num estudo de um acompanhamento de quatro anos, feito por um professor chamado Yuri Feito, na Rússia, ele avaliou isso e verificou que o crossfit tem taxas totalmente dentro da normalidade, não é nada que foge da normalidade.